A cafeicultura da atualidade preza pela eficiência aliada à sustentabilidade no campo e pensando nisso, a cooperativa Copama e a AgroCP tem conquistado cada vez mais produtores no sul de Minas Gerais. Machado, no sul de Minas, desponta na produção de cafés de excelência e por trás de cada produtor, o apoio da cooperativa Copama faz a diferença. Estamos no sítio Cachoeirinha. Por aqui são 45 hectares de área plantada de café, com as variedades Arara, Catuaia Amarelo e Vermelho, Rubi e Mundo Novo. As lavouras estão em uma média de 1.030 metros de altitude. Aqui é a propriedade do meu cunhado. Desde que ele pegou aqui, quem administra e toca tudo para ele aqui sou eu. Ele cuida da parte de venda, de compra de produto, ele que faz lá. Agora aqui no campo é comigo. A Copama sempre que a gente precisa, no caso agora é o Amaral, que vem aqui, a gente chama o Amaral, vem aqui da assistência, ele atende o que a gente precisa, ele vem aqui ver. Hoje a Copama tem um corpo técnico de consultores que prestam total assistência até para o nosso cooperado desde o início até no fim da produção, lado a lado junto com o produtor, entregando resultado, tanto no começo da análise de solo, corrigindo o solo, participando do dia a dia do produtor. Por aqui os produtos da AgroCP estão sendo usados já há algum tempo e o administrador da fazenda comemora os bons resultados no campo. Aqui na propriedade do meu cunhado já tem cinco anos que usa o produto da AgroCP. A gente usa em lavoura com carga, usa a formulação 14214. Lavoura sem carga, usa o 1855. E está respondendo muito bem aqui e tem a facilidade de você poder aplicar esse produto com solo seco. Que aqui, como nós estamos na ladeira, para você entrar com o trator, mesmo com o carreador, para transportar esse produto com a terra molhada, estraga tudo a estrada e faz bagunça. Então, com a terra seca é muito mais fácil de mexer. E a gente pode usar o produto da AgroCP com o solo seco. Aqui na propriedade eles já vêm utilizando os nossos fertilizantes há alguns anos. Esse ano o produto que eles vão utilizar é o 14214, com boro junto na formulação, formulação de organo mineral. Então, é uma tecnologia que a gente consegue agregar para o produtor, reduzindo mão de obra, junto com a aplicação de boro. A gente consegue reduzir o número de aplicações do adubo e junto, agregando o boro. Então, a gente consegue reduzir pelo menos duas aplicações. Uma parceria de sucesso que, de fato, entrega benefícios aos produtores. Hoje o produto da AgroCP, a gente tem feito a aplicação dele em novembro. E com isso o produtor consegue ganhar tempo para as demais entradas de inseticida, fungicida, e consegue administrar melhor a sua lavoura. E como vocês podem estar vendo, a lavoura tem entregado um resultado de excelência para o nosso cooperado. A ACP tem uma parceria de longa data com a Copama, e cada ano que passa a gente vem fortalecendo. Então, esse ano, a gente está desde o começo, desde o primeiro dia de janeiro, a gente está trabalhando lado a lado, firme, e cada dia mais a gente fortalece essa parceria. E depois de todo o trabalho lá na lavoura, com a assistência Copama e com os produtos da AgroCP, o café vem aqui para o terreiro para seca. É um trabalho minucioso, mas que garante um café de excelência. Hoje a Copama vem trazendo novas tecnologias com grandes parceiros para o nosso cooperado. E aqui na propriedade do Eduardo, juntamente com o Fabinho, que também é nosso cooperado, a gente vem utilizando os produtos da AgroCP, que vem trazendo grandes benefícios para o nosso cooperado. A eficiência dos produtos tem trazido, além de economia, a sustentabilidade no campo. O organo mineral tem a tecnologia do melhor aproveitamento dos nutrientes pela planta. A gente consegue reduzir as perdas de nitrogênio, fósforo e potássio com a matéria orgânica. Então, justamente por isso que o organo mineral tem vantagem em frente ao fertilizante convencional. Com o uso dos fertilizantes organo minerais, a gente consegue melhorar a saúde do solo. A gente não saliniza o solo, então a microbiota consegue ter uma vida mais longa. A gente não mata esses micro-organismos no solo. Tem um poder tamponante muito bom, então a gente reduz a utilização de calcário. A gente não altera tanto o pH do solo. Então é isso, produtor. Quer melhorias aí para a sua lavoura? Quer mais produtividade? Então participe da Feira de Negócios da Copama Fenec 2024, de 13 a 15 de agosto, na Unidade Industrial Walter Palmeira, em Machado. Muitas novidades que você não pode perder.